A Prefeitura de Guaxupé informou ontem que as inscrições para o sorteio que vai distribuir 279 casas do Residencial Vale Verde vão começar na próxima segunda-feira, dia 10 de setembro, e vão durar até o dia 10 de novembro. Os cadastros deverão ser realizados na própria sede do CRAS e devido ao alto número esperado de participantes, o órgão vai passar a funcionar em horário estendido para atender os interessados. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta, da uma da tarde às sete da noite e aos sábados das oito da manhã ao meio-dia. A informação da Prefeitura é de que o Vale Verde, que faz parte do programa de habitação do município, vai atender cerca de 279 famílias até o fim do ano que vem. Atenção, para se inscrever é preciso estar com o registro atualizado no CADÚNICO, o Cadastro Único do Governo Federal. E também é preciso que a renda familiar não ultrapasse R$ 1.800. Também é obrigatório que a família esteja morando em Guaxupé há pelo menos cinco anos. Ao longo dessa semana, o Jornal TV Sul trará mais informações, tirando suas dúvidas sobre as inscrições para o Residencial Vale Verde. Lembramos que as inscrições começam segunda-feira.